O tal e a prática do tal não são coisas realmente diferentes, são a mesma coisa. Só que é a mesma coisa olhada de duas perspectivas. De uma perspectiva, você tem a contemplação do tal, o tal como objeto de visão. De outra perspectiva, você tem a prática do tal, o tal como um ideal que você quer atingir na sua própria vida com o seu próprio ser. E este ideal é representado pela palavra te, que significa bondade ou virtude. Se a gente fosse fazer um paralelo com as noções ocidentais, a gente tem claramente a divisão entre vida contemplativa e vida ativa. A vida contemplativa representando, por exemplo, a vida monástica, a figura do eremita, que se volta totalmente para a contemplação do tal. E a vida ativa como a tentativa de tornar o bem uma coisa intrínseca das suas próprias ações. expressar o bem com as suas próprias ações, se tornar o bem num certo sentido, participar do bem com o seu próprio ser. Tanto a vida contemplativa como a vida ativa, na tradição ocidental, elas são vistas como modos de vida, estilos de vida, que podem ser seguidos mais de perto por algumas pessoas. Quer dizer, algumas pessoas vão virar eremitas para seguir a vida contemplativa, outras pessoas vão fazer o que a gente chama de caridade para praticar a vida ativa. Só que, na realidade, todos os nossos teólogos concordam com isso. Vida contemplativa e vida ativa, as duas têm que existir, ambas têm que existir, em todas as pessoas. Quer dizer, não tem um eremita que não pratique a vida ativa. Ele pratica na medida em que ele pratica a abstinência, na medida em que se ele vir uma pessoa passando necessidade, ele com certeza vai ajudá-la. Ele não vai se omitir, ele pratica na medida em que ele reza, e assim por diante. Então, a vida ativa também faz parte da vida dos eremitas. Quer dizer que são duas faces da mesma moeda, não tem como separar totalmente uma da outra. Tem como você viver mais para um lado ou mais para o outro. E elas são inseparáveis na prática. Quer dizer, ninguém pode conhecer o tal e não praticar o tal. Porque se você tentar conhecer sem praticar, você já não vai conhecer. O conhecimento do tal vai ser bloqueado para você. A verdade, na nossa tradição ocidental, ela é vista assim. Você também, se você quer conhecer a verdade, tem que viver de acordo com ela. Se você não quiser viver de acordo com a verdade, você não vai poder conhecê-la. Digamos assim, a verdade vai se fechar para você. Porque você precisa, ao mesmo tempo, ver e ser. Não dá para ver sem ser. No caso da verdade. E daí vem uma série de problemas da nossa tradição filosófica e teológica. Quer dizer, por que algumas pessoas parecem saber muito, mas não praticam o bem? Porque não sabem. Falam. Mas falar é uma coisa e saber é a outra. Não viram. E assim vai. Então, tem uma série de problemas nessa relação de contemplação e ação na nossa tradição também. E a gente tem, dentro do cristianismo, ali no evangelho, a figura de Maria e Marta. Maria Madalena e sua irmã Marta. Ambas são santas canonizadas e elas têm ali aquela cena no evangelho, que, digamos assim, é a cena pela qual as duas são mais lembradas, em que Maria está sentada aos pés do Cristo e Marta está trabalhando para o Cristo. Está cozinhando, está limpando a casa para receber o hóspede. E nessa dualidade entre Maria e Marta, quer dizer, aquela que está trabalhando para Deus e aquela que está ouvindo Deus e vendo Deus de perto, nós temos ali a oposição entre vida ativa e vida contemplativa. E essa oposição teria que ser resolvida, digamos assim. A gente teria que conseguir juntar as duas coisas para a gente poder, digamos, realmente contemplar a Cristo e também poder trabalhar para Ele. As duas, Maria e Marta, têm que ser unidas. Então, no Tao Te Ching, ali no título, a gente vê essa sugestão. E na tradução do Suzuki e do Karus, fica bem explícita essa dualidade, de que você tem ao mesmo tempo o que ver e o que praticar. Você tem que ver e ser ao mesmo tempo. O que mostra qual era a intenção do Lao Tzu com os seus ensinamentos. Ele queria que você contemplasse o Tao, contemplasse a verdade, só que ao mesmo tempo ele queria que você participasse da verdade, ou seja, que você se tornasse uma manifestação da verdade, o que dá, portanto, ao Taoísmo, desde a sua fundação, o seu caráter predominantemente assético. Tchau, tchau.